Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível, acesse a overtracmc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito louco com vários youtubers E o primeiro deles é o Mano Spopinho, fala aí Mano Spopinho O segundo é o Mano Crawley, fala aí mano E o Batata Fritas Fala galera, beleza? E ali temos o nosso juiz Essa é a voz do juiz E é o seguinte, a gente vai jogar o Minimalls aí, a gente tá em 4 pessoas, então dá pra fazer o time aí muito louco E a gente vai humilhar os gringos, então bora lá Beleza galera, começou aqui, então faz o seguinte, o Batata e mais alguém ficar aí na contenção Eu e o Batata a gente dá uma proteção aqui no nosso vídeo Vamos Crawley, vamos rinchar Eu e o Crawley vamos rinchar Beleza Ó, é só destruir o Wither dos caras e, tá ligado? Fazer a contenção Ai, começou, vamos Crawley, vamos no vermelho já Beleza, matamos aqui Mata o Wither, mata o Wither deles Mata o Wither deles Dá muito dano essa desgraça Mata, mata Beleza, eu morri Relaxa Beleza, ó, começou, renasceu, renasceu Bora, vamos no vermelho Vamos no vermelho aqui Não vale muito a pena ficar indo PVP com os caras, vale mais a pena destruir o Wither deles porque eles não revivem depois Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena Não vale, ai meu Deus do céu, Crawley Para de dar flechada e bate Desgraçado Eu tô com dano, eu tô com o Gether no chão, velho Matei, morri, morri 30% vermelho, velho Rushamos bem Calma, 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 calma Vamos focar o azul, galera Vamos focar o azul Calma, a gente tá matando o vermelho ainda Eu morri O vermelho tá com muito pouco Bora, 25, 25, bora, bora, bora Calma aí, não tem saída aqui, velho, seu desgraça Ô, gente, vamos focar o azul Vamos focar o vermelho, vermelho Vem, Crawley, vem, Crawley, vem, Crawley Vou destruir, Crawley Ah! Destruir, 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 destruir Agora é só matar os caras Matei, matei o vermelho, matei o vermelho Boa, 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 boa Boa, matamos um A gente tá bem, a gente tá muito bem Verde, verde, vamos no verde agora, vamos no verde, Crawley Os caras tem muita proteção, Crawley Eu vou ir com vocês Destruir, destruir, destruir Só entrar Pode deixar que a base tá suada Pode deixar que a base tá suada Ai, meu Deus do céu Chegamos Cheguei no Eater Já tá bom Voltei Tô batendo, tô batendo Vai Vai, Spop O Spop caiu Os caras moram no período de cidade Azul Foco verde Não, vamos no azul, vamos no azul O azul quer Vamos no azul, o azul quer matar nós, velho Destruir, destruir, destruir Só dar uma arcada na lã que destrói É só dar ali com o arco na lã Ai Matei o verde, matei o verde Green destruido Verde destruido Só tem o azul Só tem o azul Só tem o azul, gente A gente vai ganhar, galera A gente vai ganhar Não, é que os BR domina muito, velho Beleza Olha lá, 1% Valeu Destruir, destruir, destruir Valeu, valeu Só matar agora Só pvp, guys Matei 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 Boa time Que isso, velho Matei os dois azul, ó Falta verde Falta só verde Mato verde Mato verde Mato verde Nossa, tem 3 verdes Calma O Spop Spop, calma O Spop todo aloprado lá Ah, tá louco Não Morri Não, relaxa, galera A gente vai ganhar aqui, ó Ah, já era Tá, easy, pise Os caras tão ficando sem vida já Só chegar lá e bater Matamos Boa Boa Ai, deixa aqui o pra mim Olha o verde aqui Ih Flecha Nice, mano GG Umas Nossa, mano Que isso, velho Beleza, agora quem que vai Mesma estratégia, galera Mesma estratégia? Vocês querem Bora, bora Bora, crolli Vem Cadê Ó, já taca Já taca A flecha Pra ser a lã deles No azul Ô, batata Fica só você aí Destruir, destruir Destruir Só vai ficar o batata Vai, vai, vai Bora, bora, bora Spop Vai pecar o cara aí Que eu vou destruir o hitter Tô destruindo o hitter Eu vou Vai, sai, sai, sai Boa, destruí Tá em 75 já Cadê? Eu tô aqui Morri também O batata tá Tá de boa aí, batata Tem que ir todo mundo no meio O azul tá vindo, o azul tá vindo Ah, matei, matei, matei Não entrou, não bateu Não deixou o azul O vermelho também tá vindo Tampa, 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 tampa Tampei Tô no azul, tô no azul Ah, eu fiquei preso aqui dentro Eu fiquei preso Pera aí Pera aí, galera Aê Boa, tampei Tá tampadinho Boa Gente, vamos focar o azul Matei o azul Bora Bora, bora Entra, vem aqui comigo Seu desgraça Tô destruindo O hitter, galera Ele perde a vida automaticamente Mesmo se não for Tá em 28 já, velho Tá em 28 Boa O dele já era Deixa eu só sair aqui Pode tampar Vamos no azul Azul já era Azul já era Aqui o batata Ajuda o batata Ajuda o batata Volta, volta, volta Comei o vermelho Nossa senhora Matei, matei Los combitos Matei aqui dentro Eu faleci Boa O azul já era O azul já era Vamos no vermelho Vamos no vermelho Vamos no vermelho Isso é do nosso lado Eles não tem nem proteção, velho Fica, fica, fica dando volta Fica dando volta Pra ele não te acertar, Spop Ai, meu Deus do céu Vou morrer Morri Vai, Spop O vermelho tá vermelho? Pouco Boa Dez nove Dez nove Boa, boa, boa Cheguei aqui Tô batendo, tô batendo Tô batendo Vai, vai, vai Boa, matamos Leva, leva, leva Já corre pro verde Já corre pro verde Já corre pro verde Não perde tempo, não Vamos O verde tá que nem a gente Vamos fake Vai, 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 vai Vai, mata, mata, mata Nem liga o cara Nem liga pro cara Nem liga pro cara Doze por cento Quatorze Cheguei, cheguei, cheguei Nice Só o destruir Mata o cara, mata o cara Vai, Crowley Não, era o Wither Era o Wither O Crowley matou o cara Ao invés do Wither Mas relaxa Dá pra ganhar Dá pra ganhar Os caras tão vindo pra cá Dá um hit só Dá um hit só Os caras tão tentando Estudiar o amarelo aqui É o nosso, amarelo É o nosso? Meu Deus Vou dar um hit Tem um hit Boa, 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 boa Boa, boa, matei Só matar agora Só matar o verde Só segurar eles Eles vão respawnar Eles tão respawnando Só pegar aqui na saída Aqui, 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 ó Aqui, ó Respawnou, respawnou Vai, batata Nossa Nossa Batata deu leve combo Aqui embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Aqui, ó Tem um embaixo do nosso Embaixo do nosso Tá subindo Tá subindo aqui Calma, calma Mata esse verde aqui Calma que o verde Tá aqui na nossa, velho Vou matar um verde aqui Tem dois verdes Boa, Spop Boa, boa, boa Nice, garoto Falta quem? Eles tão lá em cima Lá em cima, bora Matei um, matei dois Ó, lembrando que se tu quebrar bloco Tu pega o bloco E ele vira lã, tá? Então... Tem qualquer bloco Boa, mano Boa Caraca, mano O time dos... Que isso, moleque Bora mais uma aí Bora mais uma aqui Tá, muito rápido Já vou começar tampando Crowley, tá pronto? Já tô, já tô aqui, velho Já bora, então Já prepara o arco aí pra destruir Sim, sim, sim Já foca o azul Calma, vai cair Eles tão bem na frente Vai um pouco mais pra trás Pra tu acertar o arco primeiro Antes de eles te baterem Ih, eles nem tão... Os cara nem decidiram o trabalho, velho Só vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 50% de primeira, vai O vermelho tá aqui, o vermelho tá aqui Nossa, não foi, não foi 75 Matei Boa Mano, tem uma passagem aqui embaixo Tem, 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 tem Não tampa aqui não Relaxa Tem aqui, ó Vamos no vermelho que eles tão tentando ruxar em nós Matei um da amarela Bora no vermelho primeiro O vermelho tá ruxando por baixo, hein Tem uns caras da amarela aqui também Ê, desgraça Só vai Mata o tudo Só dá dano Só dá dano, só dá dano Bora, bora, bora Eu tava tentando matar o Spop sem querer Eu tentei ficar dando uns hits no Spop Deu meio errado Construiu o vermelho Boa, Spop, boa Vai, 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 vai O azul também já era O amarelo, 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 amarelo ruxando aqui Matei um Vou levar o azul, vou levar o azul Vou levar o azul junto com você, Crowley, tô chegando Bora, bora, bora Depois vamos no amarelo, Clã Amarelo, 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 vem, vem, vem Vem que eles tão fortes Azul já era, o azul já era Vamos ganhar já, de novo Nossa, que time, velho A gente é muito bom Matei um do azul Matei um do azul Matei outro do azul, o azul já era Matamos o outro Tô batendo no Wither e ele no cara, velho Beleza, destruí, 46% Tô com a flecha, Spop Vai no amarelo, Clã Tava sem flecha Tô indo no amarelo, tô indo no amarelo Toca dentro, toca dentro do Wither Vou proteger um pouco, vou proteger um pouco aqui O cara toma muito combo nosso, velho Ah, nem precisa ficar protegendo Os caras já tão desesperadaço Já era, acabou Já era GG Boa, agora é só pro VP Já foi um aqui Beleza Levar o nosso Wither Ah não Relaxa, relaxa Levaram nada, falta muito, velho Boa, batata Falta mais dois, falta mais um Falta mais dois Falta mais dois, eles estão escondidos aqui, atrás Ah, é na frente, na frente, vai Boa, ganhamos Pega, 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 Spop Aqui, aqui, aqui Aaaaaaah GG, falta um do vermelho Faltão do vermelho, deve estar escondido Ele deve estar escondido Ele deve estar embaixo Eu vou, vou... Aqui, aqui, achei, achei, achei Achei, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô aqui, tô aqui Ué, cadê o cara, velho? Ele tava aqui Aqui! Ah! Papai, ferrou Ferrou, ferrou Cheguei, cheguei Ajuda Vai, 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 batata Cuidado aí pra não cair, desgraça Nossa senhora, já era o cara Matou GG Tá lá, mano Os caras são muito bons Pelo amor de Deus Então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Passa lá no canal E todo mundo que tá participando aqui Se inscreve lá Que os canais são muito bons E é isso Querem dizer alguma coisa aí, pessoal? Valeu É, eu quero o seguinte, ó Mano, esse time jogou muito Então esse vídeo merece 4 mil likes Sem dúvida 4 mil likes Mano, esse aqui tem que bater 4 mil likes A gente jogou demais Não perdemos nenhuma Então é isso Passa lá no canal de todo mundo Valeu Falou E Tchau Tá, agora eu vou ter que sair Valeu, rapaziada Quem tá imitando um cachorro?